...materiais para construção, supermercado Neves, o meu amigo, o Erivaldo e a Camila Bic Móveis, trazendo ele, Davi, Henrique, o Moçolá, de Cândido, Mota, Rai, Lux, da Califórgia Vem vocês, irmãos, ali a galera que tá assistindo lá em Camburi Valeu Xande, valeu Ana, um abraço a toda a galera que tá por lá, a Diana, a Maria Clara, ao João, a Vera Estão assistindo ao vivo, vamos lá Um abraço ao doutor Edson Gabal, a Sônia, a vereadora, toda a família Alô, Anísio Soares, um abraço a você O irmãozão Odair Alexandre tá assistindo a gente lá na cidade de Itápolis Um abraço a você, Davi, Henrique, o Cândido, Mota, Rai, Lux, da Califórgia É, Júlio, vem Aqui o sistema é cabeludo, eventos, irmãos Alô, Deus velho, Lu, um abraço a você, Lu Alô, Edmar, o Mazzucato, o nosso carinho O prefeito vai o Zinho, a primeira dama é Aqui no abraço a você, vem trazendo o Davi Henrique E do meio pro final, eu sonhei pra onde ela tá E aí? Cada beijo no rosto que eu trabocadava, eu morria de rádio Até o marido, eles apertam o vovó, chega até o rádio E esse que eu olhava No alto possível, me não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Eu implorei Ela me matou, ela morria Eu me animei Davi Henrique, Davi Henrique Valendo um automóvel, zero quilômetros 61 anos de história, vigésima festa no peão A quarta copa, os vaqueiros Quarta etapa do circuito, Rancho Primavera No meus amigos da TV CRD Muita gente acompanhando pela internet Internautas de plantel Um abraço aos senhores Pra família, pra você na sala, no sofá Acompanhando tudo por aqui Davi Henrique, de frente do Motta Highlands da Califórnia Não, mas aí a hora parece que vai, não vai Ele sabe o que faz, é um carro, é um automóvel Aí Lúcia, o nome da máquina, vem da mão Ajeitou aí, tem experiência Hora de administrar Aí garoto, seta pra direita e vendendo Coisa na conta Para aí, mãe Pode vender 2020 É isso que o Rodinei falou Aí tem experiência e tem que administrar Já foi campeão de americana de Jaguariúna Já foi finalista mundial em Las Vegas E o Davi Henrique vem com 100% de aproveitamento Pode levar o automóvel zero Ô Davi, eu tô aguardando a nossa Em São Orão, Rancho Primavera Com os grandes nomes do rodeio brasileiro Adonarino, JT Conveniência Renato Bracena Obrigado via automotiva e no solo cruz O Zé Guilho Matos, corredores e louros Toninho Matos, aguardando nota Com o Rodinei Pereira No sistema de imagens, 85,1%